Território Obscuro Olá Território Obscuro Venho aqui contar um relato que aconteceu com um amigo meu Bom, ele sempre contava essa história E gravei na cabeça e assistindo seus vídeos Decidi enviar aqui o canal Quando pequeno, esse meu amigo gostava de pescar com seu pai Na região de Antonina, no Paraná Para ele, era sempre uma aventura descer a serra de carro E acampar na beira do pesqueiro Um dia, decidiram em pescar na época de quaresma Segundo ele, um novo amigo do seu pai e dos demais Insistiu para eles irem em um local Onde estava tudo certo para pescar Juntaram as telhas e ele ficou muito ansioso e contente Pois iria pescar e pousar na beira do pesqueiro Desceu a serra novamente se maravilhando com a paisagem Chegaram no local e encontraram esse novo amigo do grupo Que já havia preparado o local onde iriam fazer o acampamento Ele, como sempre gostava de dormir no carro do pai Era um carro espaçoso e confortável O banco parecia um sofá praticamente Então, durante o dia, pegaram os poucos peixes Mas alguns bons para fazer o assado na beira do rio Comeram, beberam e se divertiram E no cair da tarde, começaram a fazer os preparativos para pesca De noite Então, quando começou a anoitecer O pescador que havia levado eles Disse que iria ver umas linhas que ele deixou armada Ali por perto Bom, todos estavam conversando e rindo, bebendo, comendo E a hora foi se passando Então, veio o sono Já era tarde da noite E a lua, bem clara, iluminava o local Então, ele foi para o carro Preparar sua cama Deitou-se lá Deu uma boa cochilada Até que ouviu barulhos perto do carro E foi olhar pelo vidro no que era Travou as portas como era de costume E não avistou nada Passado algum tempo Ele voltou a ouvir barulhos perto do carro E já sem sono Mas com medo de sair E chamar seu pai Se escondeu nas cobertas E ficou bem quieto Foi quando sentiu algo Balançando o carro Foi aí Que a coisa Ficou tensa Ele não sabia Se gritava pelo pai Ou o que fazia naquela hora E com muito medo Ele olhou por uma fresta Nas cobertas E viu um bicho grande Olhando pelo vidro do carro Fixamente para ele Naquele momento Ele de tanto medo Se urinou na calça E começou a gritar Aquele bicho Batia na lataria do carro Então ele pegou E se jogou no banco da frente E meteu a mão na buzina mesmo Bom, com o som da buzina Os outros vieram correndo Junto com seu pai E ele com medo Havia se coberto De volta E deitado no chão do carro Sem poder ver O que estava acontecendo Só escutou As vozes e tiros E um grunhido alto E barulho de mato quebrando De manhã Ele viu os amassados no carro E marcas Perto de onde estavam Seu pai Com um ar de medo Também segurando A espingarda Que ele havia levado Os outros Também com suas armas E com semblante de terror E ele perguntou Para o seu pai O que era aquilo E seu pai disse Que era algo Que os antigos falavam Que existia Mas ele nunca tinha acreditado E naquela noite Ele viu um lobisomem Pois o bicho Parecia uma pessoa Com feição de cachorro E nessa hora Um dos pescadores Perguntou Mas cadê o fulano Que trouxe a gente aqui E sumiu Então todos pensaram Que algo havia acontecido Com ele E que talvez o bicho Havia pego ele Procuraram Nas proximidades Mas só encontraram As roupas dele Embaixo de uma árvore E depois daquilo Eles nunca mais Viram esse homem E também Não foram mais Pescar Naquelas bandas À noite Bom Esse é o relato Que o meu amigo Contava Algo verídico Que aconteceu Com ele e seu pai Todas as vezes Dá pra ver No seu olhar O terror Quando ele contava Este relato Muito obrigado Por contar Em seu canal Um abraço A todos Tá aí galera Vamos aí A um segundo relato Olá Território escuro Me chamo Danilo Já mandei pra você Um relato O da fazenda Em Gá Bom Venho aqui Relatar um caos Que não aconteceu Comigo Mas sim Com a minha avó E meus tios Bom território Escuro Como muita gente Sabe O interior do Ceará Guarda muitas histórias Assustadoras E lembro-me de uma Que a minha avó Luzia contava Bom Pra um pouco De resumo A minha família Aqui no Ceará É conhecida Como família Jorge Por conta Do meu tataravô Bom Na época Como as coisas Eram difíceis Algumas famílias Viviam da caça Da pesca E da roça E com a minha Não era diferente A minha avó Luzia Jorge Como era conhecida Tinha outros Três irmãos O meu tio avô Chamado Cício Jorge Antônio Jorge E Zé Jorge Todos da minha Família Era esse nome Jorge Bom Mas vou contar O relato Da minha avó Luzia Bom Toda vez Que ela contava Essa história Ela não tirava E não botava Nada Dava pra ver Nos seus olhos A expressão De medo Bom Ela contava Que como era Mais velha Dos irmãos Sempre que dava Ela e seus irmãos Saiam a noite Para a caça Nessa noite Não foi diferente Saíram de casa E ela conta Que andaram Um pedaço Bem bom E foi chegando Perto de um rio Que se chama Rio da Onça Onde boa parte Do tempo Ele fica seco Resolveram Descansar um pouco Fizeram uma fogueira E se deitaram Na área do rio Só que eles Acabaram pegando No sono Ela conta Que se acordou Com um trupelo Como se fosse Um cavalo Vindo correndo Na direção Deles Ela se levantou Acordou Seus irmãos E ficaram Na luz Da fogueira E foi quando De repente Ela viu Aquele vulto Negro Que passou Riscando Por cima Deles Ela contava Que por conta Da luz Da fogueira Os olhos Daquele vulto Brilhava Como se fosse Fogo E de repente O vulto Começa A rodear Para eles Se escondia Nas sombras Nunca Ficava Sob a luz Do fogo Bom Do lado De riba Da barreira Do rio Tinham Três árvores Que se chamam Oiticica Bom Pelo menos Aqui é conhecido Como assim Minha avó Conta Que aquela coisa Estava só Se esperando O fogo Se apagar Para poder Pegar eles Um dos meus Tios Pega Um facho Do fogo E joga Bem nessa Árvore Oiticica Que por conta Da seca Estava bem Seca Bom E logo Pega fogo A minha avó Vê aquele vulto Pulando para Outra árvore Que era logo Do lado Mas O fogo Também passou Para essa árvore E ele foi Pulando Assim De árvore Em árvore Quando a terceira Pegou fogo Essa coisa Daí saiu Correndo Desesperada No meio Do mato Bom Demorou um pouco O fogo Já havia Acabado E eles Resolveram Sair correndo No rumo De casa Correram Correram Até chegar Num açude Que ficava Alguns metros Do terreiro Da velha casa De taipa Deles Ouviram Aquele Trupeiro Vindo Atrás Deles E eles Rapidamente Entraram Na casa Da minha bisavó Sem entender Nada Ela pergunta O que estava Acontecendo Minha avó Não conseguia Falar nada Só apontava Para o terreiro A minha bisavó Olha para fora E em riba Do lajeiro Que tinha Alguns metros Do terreiro Tinha um vulto Negro Em pé E logo Depois Ele se acocou Como se fosse Uma pessoa Minha bisavó Corre E fecha A porta Que naquela época Era feita De vara De marmeleiro Minha avó Apaga A velha lamparina Deixando mais claro A luz Lá da lua Fora de casa Minha avó Contava Que a lua Brilhava tanto Que dava Para ver Tudo Lá fora E ela Pôde ver Claramente Aquela coisa E ela Dizia Que era Coisa De Deus Não Minha avó E minha Bisa Começaram A orar E aquela Coisa Ficava Ficava Como se Zombasse Delas Ficava Gormido Como se Quisesse Achar Graça Parecia Que dava Risada E foi A noite Toda Aquela Coisa Arrudeando A velha Casa De Taipa No outro Dia Bem cedo Juntaram Suas Trouxas De roupa E foram Embora Daquela Velha Casa Ela Contava Que Aquela Coisa Não Matou Eles Naquela Noite Porque De Alguma Forma Aquela Coisa Sabia Quem Eles E Parecia Se Divertir Com O Medo Que Eles Sentiam Olha Para Mim A Pessoa Que Vira Lobisomem É Por Perder A Fé Em Deus E Cumpre Seus Dias Na Terra Aterrorizando Quem Tem Fé Nele Muita Gente Não Acredita Mas Com Toda Certeza Essas Coisas Eu Posso Afirmar Que São Reais Bom Esse É Relato Da Minha Avó Um Abraço Boa Sorte Tá E Galera Dois Relatos Sensacionais Enviados Ao Canal Quem Tiver Relatos Iguais A Esse Quiser Enviar Ao Canal O E-mail Está Aparecendo Na Tela E Também Está Na Descrição Do Vídeo Me Sigam Lá Nas Redes Sociais Facebook Instagram Twitter Todos Os Links A Embaixo Na Descrição Do Vídeo Galera Muito Obrigado E Até A Próxima Próxima